No início deste ano, Rondônia já registrou 625 casos de dengue. O número é 55% maior que os casos registrados no mesmo período do ano passado. Segundo as autoridades sanitárias, o combate ao mosquito transmissor da doença deve ser ainda maior neste período de chuvas. O Boletim Epidemiológico da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, aponta que 11 cidades de Rondônia apresentaram um surto de dengue no ano passado e, por isso, ainda estão em período de atenção. Buritis, por exemplo, com 575 casos. Campo Novo de Rondônia, com 587 casos. Castanheiras, com 1.180 casos. Chupinguaia, com 859 casos. Itapuando Oeste, com 574 casos. Ministro Andreasa, com 373 casos. Montenegro, com 1.905 casos. Paricis, com 1.218 casos. Primavera de Rondônia, com 1.296 casos. São Francisco do Guaporé, com 326 casos. Já Seringueiras, com 911 casos. Segundo o Boletim, os casos de chikungunya tiveram redução de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E os de zika tiveram aumento de 300%, sendo dois casos registrados no ano passado e oito este ano. E os de zika tiveram redução de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.